Dívidas literárias, nunca pensei que falaria sobre isso em um vídeo específico, mas eu estava checando alguns conteúdos aqui do canal e parei, menina, lá em 2014, vocês têm ideia do que é 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, foi de 7 anos, entendeu? Fui lá em 2014, encontrei um vídeo assim, 12 livros para 2014, falei, ah, deixa eu ver se eu cumpri esse negócio, tipo, há 7 anos depois resolvi, resolvi dar uma olhada e fui anotando, falei, olha, cumpri tudo, não cumpri tudo, mas estou bem. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Unida em Suas Letras, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, se você é daqueles que gosta de receber a notificação do vídeo assim que ele sai, aproveita também para poder ativar o sininho. E, minha gente, é isso, entendeu? Uma coisa de rememorar direto do fundo do baú, direto do túnel do tempo. Tô com essa lista, eu achei um barato, sabia? Falei, ah, vou fazer um vídeo o quê? Pagando promessas, dívidas literárias. Se você não tem uma dívida literária, tem alguma coisa com você. Antes a gente tinha esse hábito, eu não faço mais isso de listar 12 livros para o ano e tal, mas a gente fazia muito isso aqui no YouTube. Eu vou aproveitar, assim, corajosamente, eu vou deixar no box de informações, esse vídeo de 2014, vocês vão ver que, assim, foi uma coisa legal que eu fiquei pensando também, como que a gente muda, né? Tudo muda, a gente muda, os cenários mudam, os contextos, os gostos mudam. É muito legal isso, gente, muito legal. E eu vou deixar esse vídeo aqui. Se você tiver coragem, melhor você não ir, não, não. Não, fica nesse vídeo, que é melhor, tá? Mas o que é que eu fiz, gente? Catei os livros da minha estante, fiquei analisando, falei, ah, isso eu li, aquilo eu não li. E vou partilhar com vocês hoje um pouco dessa lista e contar o que eu li, o que eu não li, enfim. Vocês vão ver que está uma lista bem, até um pouquinho diversificada, digamos assim. Já começamos a nossa lista de 12 livros com um best-seller. Na época da tiragem, mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Hoje, com certeza, esse número está muito maior, que é o Comer e Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert. Gente, então, eu amei esse livro na época. Estamos falando de alguns aninhos, né, que eu fiz a leitura. Lembro de ter visto o filme, gostei muito também. Prestei para uma amiga que adorou. E é muito legal acompanhar esse ano meio que sabático da Liz, em que ela visita três países e em cada um dos países ela vai desenvolvendo e vai explicando o porquê do verbo, né? O primeiro verbo, que é o Comer, foi quando ela chegou em Roma. Então, ela fala sobre o quanto o prazer da comida esteve presente. Depois, ela vai para a Índia, que é a parte de rezar. E ela fecha essa sequência de viagens em Bali. Então, é um livro muito gostoso. É muito legal a gente vai vendo essas marcações, né? Olha só, gente. Na época, eu usava essas flags grandonas. Elas já ficam até emboladinhas, tem bastante tempo mesmo. Então, aqui fala, né? A busca de uma mulher por todas as coisas da vida na Itália, na Índia e na Indonésia. Seja também a heroína de sua própria jornada. Então, é isso. Já começamos com o best-seller. Dona Nina já leu Comer, Rezar, Amar. Gente, eu estou olhando para esse segundo livro. Ele está tão judiadinho, sabe? Mas ele já rodou por várias mãos. Era naquela época que a gente emprestava bastante o livro. E ele voltava surrado, né, menina? Eita, então. É bom que a gente trabalha o desapego, né? É difícil, mas a gente tem que trabalhar. Ensaio sobre a cegueira. Um livraço. Uma das primeiras resenhas aqui do canal. Se não a primeira. Nossa. Essa epidemia de cegueira branca. Tem também um filme, inclusive. Fantástico. Gosto muito. Esse livro tem resenha. Então, eu vou deixar o link dessa resenha aqui no box de informações. Para quem tiver interesse de saber um pouco mais das minhas impressões. Acho que vale a pena assistir. O terceiro livro eu não tenho aqui. Porque, gente, esse livro eu lembro de ter emprestado para vários alunos. Que é o menino do pijama listrado. Eu tive essa fase também de professora. Que emprestava um monte de livro. Que levava aquele monte. E o menino do pijama listrado. Fazia parte desses empréstimos. Lembro que emprestei e ele nunca mais voltou. Veja só. Mas a gente tem todo aquele contexto de guerra. A gente tem uma criança. E é muito interessante esse contraste da guerra. Que é algo tão brutal. Com a pureza. E todo esse caráter poeril da criança. E do olhar da criança. Então, é um livro que eu recomendo. Recomendo também para adolescentes, inclusive. A gente chora. A gente chora. Tem filme também. Essa lista. Acho que eu peguei só. Só livro que tem filme, né? Para garantir. Ler e depois assistir o filme. Quarto livro. É um livro que eu gosto bastante. E também tem resenha aqui no canal. Que é O Morro dos Ventos Vivantes. Nessa edição horrorosa. Mas o livro é bom. Confiem. Comprei em outra edição se vocês puderem. Essa realmente não é das melhores. Mas tem resenha aqui no canal. Desse classicão também. E gente, eu li esse livro há tanto tempo. Coragem de deixar essas resenhas aqui. Mas vou deixar. Para quem tiver interesse. Saber um pouquinho mais das minhas impressões. Quinto livro. Uma distopia. Fahrenheit 451. Esse livro que ganhou até filme recentemente. Então é porque eu acabei não assistindo ao filme. Porque eu lembro de ter lido várias críticas sobre ele. Eu dei uma desanimada. Mas quem sabe. Li há bastante tempo também. Como vocês podem ver. Fiz várias marcações. Para que... Aquela distopia clássica. Né? Aquela distopia que faz a gente pensar também. Porque esse também é um caráter das distopias. Eu acho que nos mostrar certas composições. E fazer a gente pensar no mundo em que a gente vive. E aqui nós temos os bombeiros que ateiam fogo nas casas. Ao invés de conter. E é muito simbólico isso, né? Olha só esse desenhozinho que nós temos aqui. E para mim é muito simbólico o Fahrenheit 451. Ele faz pensar nessas sociedades que buscam dominar, controlar e claro, banir. E é muito atual. É muito atual com o que a gente está vivendo. Sexto livro. O Oceano no Fim do Caminho. Do Neil Gaiman. Foi a minha primeira experiência com o Neil Gaiman. E para quem curte fantasia, essa atmosfera de fábula. Para mim esse é o cara. Eu gosto muito do Neil Gaiman. Já vi vários quadrinhos que ele fez o roteiro. E ele é muito bom. Eu gosto de fato bastante do Neil Gaiman. Tem um outro livro dele aqui que é um discurso que ele fez. E essa capa é muito maravilhosa, né? Eu gosto muito dela. E esse livro aqui é um livro também muito interessante. Que ele assusta a gente bastante. Tem essa coisa do mistério. De ser sombrio. E o Neil Gaiman arrasta a gente para dentro da história. E aqui a gente acompanha um homem de meia idade que vai para um funeral. Na cidade em que ele nasceu. E aí ele volta para a casa em que ele foi criado. E várias memórias vão sendo despertadas. E ele retorna para a sua infância. Então é fantástico esse livro. Eu gosto bastante. Sétimo livro é um livro que é um xodozinho também. Eu gosto muito. Que é o Festa no Covil do Juan Pablo Villa-Lobos. Que eu conheci em um evento que teve aqui em BH. Gente, troquei altas ideias. Inclusive tem um vlog aqui no canal. Em que eu mostro esse encontro. Vou ver se eu encontro ele aqui. Para poder colocar no box de informações. Olha, eu amo esse livro. Ele é muito fininho como vocês podem ver. E gente, essa é a história. Essa história ela é narrada pelo Totili. Um menino, assim, super inteligente. Vamos falar precoce. Eu amo livros que crianças narram, gente. Eu acho fantástico. E esse menino, assim, essa história se passa no México. No México. E o Totili, ele é filho de um chefão do narcotráfico. Então vocês imaginem a casa desse menino. O contexto em que ele estava inserido. É muito legal a gente ver o olhar do Totili. Diante da sua realidade. Qual que é a leitura que ele faz de tudo aquilo. Da forma como ele é educado. Então eu gosto muito desse livro. Às vezes a gente fica assustado. Às vezes a gente dá risada com o Totili. E pra quem quer uma dica de um livro curtinho. E muito, muito, muito bom. Feça no Covil. Oitavo livro. O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Que dispensa comentários. Vou me abster de falar qualquer coisa dele. Você sabe o quanto eu gosto desse livro? O quanto eu gosto do filme também? Tem vídeo todinho pra ele. Em que eu falo tudo das minhas impressões de leitura. Vou deixar aqui no box de informação. Amo. Vocês viram que os oito primeiros livros. Li todos, né? O Ruto Arrasane. Mas, eis que chegam os livros nove e dez. Que são dois livros de uma escritora. Que eu enfim li ela em 2021. Vocês já sabem qual que é. É Dona Jenny Alston. Mas eu ainda não li. Nem o Orgulho e Preconceito. Nem o Razão e Sensibilidade. Então são dois títulos. Que estão na lista do Clube Nino Clássicos. Então, assim, fica a dica. Você ainda não votou? Volta pra gente ler. Porque aí você vai me ajudar também a ler todos os livros. Dessa minha lista de 2014. Pronto. Uma hora sai. Então esses dois aqui não saiu. Desde 2014 falando que vou ler e até agora nada. O décimo primeiro livro também não li. Que é a letra Escarlate. Pois é, gente. Ainda não li. Mas uma hora sai. Vai sair. Por último. Um livro que sim, eu li. Pra fechar a lista, né? O Madame Bovary de Gustave Lebet. E é um livro que eu costumo falar. Já falei da minha experiência com ele em vários e vários vídeos. Quem acompanha o canal mais tempo deve ter visto os meus comentários. Mas de fato, sabe uma coisa que tem vindo muito à cabeça, assim, ultimamente? É que uma releitura será importante em algum momento. Não vou dizer que vai ser agora. Mas eu quero que em algum momento saia essa releitura. Porque a impressão que tá ficando pra mim agora, que eu tenho reconstruído algumas coisas na minha cabeça, é que eu não aproveitei tanta leitura. E eu acho que eu não tinha tanta maturidade. Eu acho que depois de alguns anos vai ser bom. Eu acho que eu vou olhar pra esse livro de um outro lugar e talvez enxergar coisas que eu não enxerguei nessa leitura. Enfim. E como ficou o nosso saldo? Dos 12 livros que eu coloquei pra ler em 2014, li 9. Não li todos os 9 em 2014, com certeza não. E 3 ficaram pendentes. 2 são do clube, então eu tenho meta de ler aí ao longo dos próximos anos. O A Letra Escarlate, não vou mentir. E a pegada estante pra começar a ler agora, mas não sentir leveza neste momento. Então não vai sair essa leitura agora, mas vai sair no momento certo, né não? E você do outro lado, vendo as minhas dívidas literárias e as suas? Hã? Me conte. Me conta qual que é o livro mais antigo, assim, desse instante que você fala, caramba, esse livro tá aqui desde o ano tal. Porque eu tô mostrando livros que estão aqui desde 2014. Mas me conta. Você fala assim, Janaína, tem aquele livro ali de tal ano, sei lá, quanto tempo ele tá aqui e eu ainda não li. É uma dívida que eu quero cumprir. Me conta, gente. Lembrando que não é pra ser algo pesado. Sempre que eu gravo esses vídeos eu acho importante frisar. Assim, vocês veem que eu dou risada, né? Porque pra mim é divertido, é isso. Às vezes a gente fala, ah, vou ler tal livro em tal ano. Aí você troca, aí você não quer mais, aí você muda. E é muito gostoso. Eu vejo isso com muita clareza e vejo isso de um modo muito gostoso mesmo. De um lugar de tranquilidade. Então, é claro que às vezes a gente olha e fala, poxa, tá aqui desde tal ano. Mas vai sair no momento certo. Quando você sentir vontade, você vai tirar da instante, você vai ler. E talvez também não. Talvez sejam livros que você fala, olha, agora nem faz mais sentido pra mim ler. Vez ou outra eu quero fazer isso. Eu quero ir a alguns vídeos antigos e resgatar alguns desses materiais. Pra ver se eu cumpri aquela proposta ou não. É isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau. Se inscreva.